Você conhece alguém que quer dar uma palestra e às vezes fica meio perdido sem saber por onde começar? Então se prepara que no vídeo de hoje eu vou contar pra você 6 passos que eu uso, que eu ensino os meus alunos a utilizarem pra qualquer situação que você for montar uma palestra. São passos validados por milhares de pessoas e que super funcionam. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio de hoje com o tema 6 passos práticos pra você utilizar pra montar as suas palestras. E vou te contar, viu, desses 6 passos aqui, o sexto é a chave de ouro. Melhor que chave de ouro é o pomo de ouro. Tô numa fase lá em casa de assistir Harry Potter e o Harry Potter vai voando com aquela super vassoura pra pegar o pomo de ouro. Vou te contar que o sexto, a sexta dica que eu vou dar pra você aqui, ó, é o pomo de ouro do Harry Potter. Mas gracinhas à parte aqui, há um tempo atrás eu publiquei no canal 6 passos pra você montar uma palestra de impacto. Eu recebi muitos comentários. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vale a pena você assistir também. E eu separei alguns aqui que eu quero compartilhar com você. O Rubens Martins, ele disse o seguinte, Gi, esse foi o melhor vídeo, ou melhor, Gi, todos estão sendo muito bons, estou aprendendo muito, parabéns. Rubens, obrigada pelo seu comentário, obrigada pela sua participação. Você que tá me assistindo, eu amo receber os seus comentários. Então já deixa o seu like, já deixa o seu comentário aqui pra mim. É a sua primeira vez aqui no canal, segunda, terceira, quarta, quinta. E se você é novo, lembra de se inscrever, tem mais de 400 vídeos aqui pro seu desenvolvimento. Beijo pra você, Rubens. E segundo comentário que eu quero partilhar foi do Matheus Silva. Ele falou assim pra mim, Avatar é um menino carequinho que domina os quatro elementos. KKKK, brincadeira, tá? Eu sei qual é esse avatar, viu? Eu assisto com os meus filhos lá em casa. Ele disse assim, Sou seu fã, Gi, desejo ser palestrante que nem você. Matheus, você vai ser melhor do que eu. Sabe por quê? Porque quando você traz a sua essência, quando você vive a sua melhor versão, palestrando, gravando um vídeo, não importa. É aí que você brilha. Beijos pra você. Mais um comentário da Priscila Marques. A Priscila sempre tá aqui no canal. Ela disse, Traz dicas pra quem quer começar a dar palestras. Pri, as dicas de hoje vão super contribuir pra você. Então vamos lá? Passo número um. Saber que sim, você pode ministrar uma palestra. Não é uma palestra qualquer não. É uma palestra de impacto, é uma palestra poderosa, é uma palestra uau. Toda pessoa, escuta o que eu vou te dizer. Toda pessoa pode falar em público de forma impactante. Toda pessoa. Toda pessoa. Esse é o primeiro passo. É você ter a certeza, a confiança de que sim, você pode. E a autoconfiança, ela é a base pra você falar em público. As pessoas percebem se você tá insegura. Inclusive, eu não sei se você já fez o download do meu livro digital. Os sete erros que travam uma pessoa na hora de falar em público. E obviamente, as suas sete soluções. Se você ainda não fez o download, na descrição vou deixar o link pra você fazer. Aproveita. Eu não sei por quanto tempo esse livro vai ficar disponível com o download gratuito. Então aproveita agora. Combinado? Lá vai ter mais dicas ainda pra você. Então passo número um. Autoconfiança. Passo número dois. Ok, agora você já confia em você. Você já sabe que você pode. E você foi convidado pra palestrar num evento. Segunda coisa que você precisa saber é qual é o resultado que você quer alcançar. Qual é o resultado que você quer alcançar? A pessoa te convidou. Ok? Você foi convidado pra palestrar num congresso. Um congresso aí da área que você trabalha. E aí você pergunta pra essa pessoa. Fulano, ó. Qual o resultado que você quer que eu alcance com essa palestra? Terminou a palestra agora. Você quer que o público esteja como? Essa resposta, ela é norteadora pra você. Depois disso, você vai ter muito mais clareza pra onde vai direcionar os seus esforços. Então, não importa qual é o lugar. Pode ser na igreja. Pode ser numa ONG. Pode ser numa empresa. Pode ser na internet. Qual é, por exemplo, um congresso online. Você vai palestrar num lugar. Qual é o resultado que você quer alcançar pra esse evento? E aí nós vamos para o passo número três. Qual é o resultado que você quer alcançar? O resultado do evento você já sabe. Mas qual é o resultado que você quer alcançar? Pro seu negócio, pro seu business, pra sua vida, pra você. Qual é o resultado que você quer alcançar? Imagina que a sua palestra terminou agora. O que você quer que as pessoas façam? Como é que elas querem? Como é que você quer que elas te vejam? O que você quer estar sentindo no final da sua palestra? O que você quer estar vendo? O que você quer estar ouvindo? É a clareza da resposta do terceiro passo que vai te dar certeza pra onde você vai nortear o próximo passo que eu vou te contar agora. Estratégia. Qual é a estratégia que você vai utilizar? Porque vamos imaginar que o resultado que você quer alcançar no final da sua palestra seja um resultado de algo mais introspectivo. Você quer que as pessoas estejam calmas, pensativas, refletindo sobre ela, sobre a vida, sobre aquilo que realmente importa. Como é que você vai fazer a estratégia? Imagina que a estratégia que você escolhe é utilizar uma música bem animada no meio da sua palestra, é falar com alto nível de energia, é fazer muitos gestos e porque você quer que a pessoa fique muito calma. Não vai dar certo. Então, quando você sabe qual resultado você quer alcançar, nossa, até cansei, deu até calor. Peraí, tô mamado. Uf! Quando você sabe qual resultado você quer alcançar? O passo número 4 é escolher a estratégia que vai te levar até esse. Você vai usar música? Sim ou não? Que tipo de música? Você vai passar energia com muita emoção? Sim ou não? Com quanto? Você vai utilizar uma dinâmica? Sim ou não? Você vai usar slides? Sim ou não? Que formato? Você vai andar muito pelo espaço? Você vai falar sentado numa poltrona, como eu tô agora? Toda a estratégia, ela é o passo número 4, mas ela só é eficaz depois que você tem a resposta do passo 2 e do passo 3. Lembra? Lembra? São 6 passos e o sexto é o pomo de ouro do Harry Potter. É a chave dourada pra você. Passo número 5. Treinar, 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 treinar e treinar. Você imagina que eu simplesmente nasci falando bem diante de um público? Assim, tendo esse efeito uau. Tô me achando hoje, hein? Tô me achando, Wilson? Tô, né? Tá, menos. Tá bom. Não, eu não nasci desse jeito, não. É muito treino. Treino, 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 treino. Ninguém fica malhado, sarado, forte, porque nasceu assim. Não, todo mundo nasce com a mesma genética. É, não. Errou! E todo mundo não nasce com a mesma genética. Da parte, tira. Todo mundo nasce com o mesmo potencial pra falar em público. Uns aproveitam, outros passam a oportunidade pra outras pessoas. Sabe aquele tipo de pessoa que ao longo da vida teve lá uma oportunidade de fazer um teatro na escola, mas ele queria essa pedra? Ou a árvore. Que era o que menos falava. E tinha aquele que tomava frente, que ia lá e queria fazer acontecer. Quantas oportunidades você aproveitou ao longo da sua vida? Quantas você deu de mão beijada pra outra pessoa? Essa é a chave. Então não vai ficar o au do um dia pra noite, não. Tu tem que treinar muito, 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 muito. E aí o conceito que eu digo, hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem. Tem sempre, sua palestra de hoje, ela é muito melhor do que a palestra de ontem. Inclusive, desculpa, mas o meu vídeo que vai ao ar daqui uns dias é muito melhor do que o de hoje. Mas é o que tem, né? Tô brincando, é isso aí, o meu vídeo de hoje, ele é muito melhor do que o de ontem e ele é pior do que o meu próximo vídeo. Porque eu também estou nesse processo de melhoria contínua. Bora treinar. Passo número 6. Entender que, pelo amor de Deus, abre sua mente agora pro que eu vou dizer. O passo número 6 é entender que falar em público não é sobre você. Não é, não é, não é. Não é sobre você. Falar em público é sobre o outro. Se você ficar pensando em você, será que eu vou ficar bem? O que será que vão achar de mim? Ah, você vai ficar nervoso, você vai ficar ansioso, você vai ficar inseguro. Você vai ficar tenso. Não vai rolar, não vai fluir, não vai ter efeito uau nenhum. Vai ter um efeito uau. É isso que você quer? Não, não é isso que você quer. Então o que você precisa fazer? Você precisa focar no outro, em contribuir no outro, em transformar o outro. O foco não é você. O foco é o outro. Esse é um erro clássico de quem tá falando em público. De quem quer palestrar, de quem quer gravar vídeo. Não é sobre você. É sobre o público. Eu falo mais disso também no meu livro online. Faz o download. Tá aqui o link em algum lugar pra você. Se desenvolva. Se aprimore. E sim, dê palestras. Transforme as pessoas. Contribua na vida delas. Dentro de você é um conhecimento incrível. E que se você levar pra outras pessoas, A vida delas vai ficar muito melhor. A vida delas vai ficar muito mais fácil. Por que não fazer? Já que você pode. Conte comigo aqui no canal pra te ajudar no seu processo de desenvolvimento. Beijos. Deixa seu like, seu comentário. Inscreva-se no canal. Compartilha esse vídeo. Pra que a gente possa crescer cada vez mais. Tá vendo como a gente tá crescendo? Adoro ver seu comentário. Adoro ver esse número de inscritos crescendo. Vamos juntos. Porque esse canal é nosso. Beijos. Tchau.